Ficou bem feita essa... esse fliperama ficou muito bem feita, essa máquina ficou muito bem feita, ficou muito legal, eu fiz uma parecida com essa, só que a minha depois eu te mostro Eu tenho uma, eu fiz uma, mas não é assim não, bonitona não Ficou bom mesmo, ficou muito bem feita Então pessoal, o pessoal... qualquer coisa O pessoal me chamou aqui pra fazer uma jogatina e aqui estou Obrigado, meu irmão É Ei, estou vendo esse peito Chamei ele totalmente Não, ele não viu a lei, ele não vai roubar Ele morou daqui Você já ouviu? O otário, o otário é esse aqui, o otário Só os cabos bravos aqui, olha Os cabos bravos, é esse aqui, é esse aqui Quando você perder filme também O que é que eu faço? É os caras fraquinhos, querendo dar de bom Vim ver uns combates aqui pra ver se eu aprendo alguma coisa com esse rapaz Aí os cabos são bravos, vamos tomar cuidado aqui quando for minha vez aí Não importa não, pô Mas quando ele estiver ganhando pra mim que eu... Na hora que ele estiver ganhando pra mim que eu não me imposto Então churrasquinho aqui, olha Churrasquinho, a galera reunida aí Eu acho que faz muitos anos que eu não venho aqui nessa área, mas aqui Sempre teve bons jogadores aqui nessa área Bora jogar! Aí blá A gente está lá Eu estou com todo o sucesso que eu fiz A gente está fazendo Ué, eu estou fazendo um jogador Eu estou fazendo um jogador Se eu retirar Ele vai limpar Desse tá fora Ele vai tentar Ele vai tentar Não Não, não dá. É uma porra no fogo, cara. É um pau. É? Não, não é, cara. É, não é, cara. Não, não vai ser tão fácil assim, não, Jair. Poxa, é muito frio. Vai ser lá para lá para aqui, não. Vai ser um lugar que eu estou aqui, né? Vai fazer um lugar, ué? Ei, menino, você é um lugar. Tem mais coisa, viu? Vem embora. Tem seu celular filmando aqui a parada, viu, Jair. Eita porra, aí é rocheiro. Caralho. Aí é faleno, viu? Tá assim, Jair? Tá assim, Jair? Viva a fila dessa porra aí. Vamos ver. Vamos ver. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Forrinho! Mami! Não nome não, mano, a mata pisarii não saquei! Aê saê jovem! Chão, o nome saquei é manda pisari que tem que respeitar Aê Segura a máquina aí, velho Ele apanha de mim Eu vou... Esse é o Samurai 2 Esse é o molequinha Nossa, o paparador de tração Nossa, o moleque tá esquecendo Vai virar Eles a outra Os novos é cortando aqui Vamos no moró Segura a máquina não Vai embora Olha o banheiro Olha o banheiro Olha o banheiro Olha o carro preto ali Olha o carro preto ali Tem um carro preto com uma roda bonita Três e um voltando, é? Três e um voltando, é? Olha o enterro voltando Olha o enterro voltando, jovem Um pesadelo, um pesadelo O Borog vai vindo de longe pra dar na gente aqui, hein? Vai virar todo aqui mesmo Vai ficar lá, ó Agora se não ficar lá, vai deixar o pé Aí, irmão, falhou, velho Aí Como é que eu vou aqui? Ó, um coração, casar só na primeira partida, ó Sim Peraí, chato Peraí, chato Peraí, chato Vão, logo, e depois, porra É que a coisa não é? Ha, 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 ha Achei, brinante Peraí 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 Aêêêêêêêêêêêêêêêêê É marangua pitona mano, é pau amarelo pensa Marangua pitona Segura, segura, cuivo Tirou dois cus Segura aí abaixo Porra Fira a cabeça daí, porra Fira a cabeça daí Pô, negão, tá rápido isso aí Está se aquecendo, porra! Está se aquecendo ainda? Que bicho caiato, velho! Toma aqui também! Chama Daniel! Chama Daniel ainda! Mas Daniel é que palhaçalha! Chama Puma! Chama Puma! Porra, não! O que você está falando? Isso aqui teria feito tomate, porra! Vai para jogar só esse aí! Ah, joga outro! Ei! Ei! Jovem Motu! Filma em Motu no YouTube! Filma em Motu no YouTube! Quem é que vai meter o bigode? Ele não vai embora não! Até agora não sou... Até agora foi empatado? Tem que desempatar! E eu estou sonhando com isso, Estava! Até agora está empatado! Alô galera! Vocês estão vendo aí um combate aí, ó! Joboxi! Não, só não! Eita! Job falso! E o Borogui! Há, tal! phải do Rio! Nãoplan Além! Vê toque Russo! Tá ai! daha ouve para o Rio! Jovem Motu. Sustos! Vê toque... Olha a revanche, Joby. Não tirou pra quase nada. É a nova guerra santa, Joby. Cadê a cana, Valdir? O Guanzó acabou, Joby. Porra, Tarcísio. Tem que passar nessas horas, é crucial. Tarcísio! A máquina tá andando. Tarcísio, não bota a criança. E olha que eu tiro o Tarcísio direto. Como? Olha, vai bater. Peraí, peraí, peraí. Joby, Joby. Joby. Vai derrubar as CPUs. Tá assim, tá muito encostado. Eu não vou levar o espirrar pra voltar pra quebrar, não sei disso. É, não, porque se ele pegar pra espirrar, o carro não pode ser grande. Eu não queria nem rir. Melhor goleiro, Santa Cruz. Santa Cruz. A gente vai jogar de força. Olha, já que deu jogo. Melhor goleiro. Espirar de roda de mole. É, é, tu. Espirar de garra de sol, caralho. Melhor do que eu, não. Puxa, meu Deus. E garra da fonte, garra da fonte. Honra, o nome do Maraguá fizeram, Joby. Meu irmão, é o pé foda. É o cara que chegou agora a representar e você se sente contendo. Puta que pariu. Ô, o Joby voltou. O Joby voltou. Ah, eu vou tomar um. O Joby voltou. Coloca, coloca. Isso. Escarra, vamos lá e vai. Senhor, vai ter. E aí E aí E aí E aí É uma job Tá fazendo ferida Tá fazendo ferida Tá fazendo ferida Um a um E aí E aí E aí E aí E aí Os caras pesaram, não é, caramba? Calma aí, pega assim. Boa. Olha a hora aí, beleza, hein? Bom show, cara. Tá vendo? Tá vendo? Olha o papai apanhando aqui Marcelinho, olha. Olha o papai apanhando Marcelinho. Porra, fatalidade do caralho. Caramba. O papai apanhando? Foda, velho. Sai da casa, sai da casa. Não, não, não. Não, não, não. Vai ser o papai. Eita, ó. Não foi, depois. Deixa eu ver o garoto. Beleza. Para que eu nasci descavou. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Acabou. Eita. Calvário na cara, agarrado, hein? Solta o controle, Jó. Solta o controle. Eita. 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 Alguém. Eita. 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 A gente vai ficar com o que tá no... Pode, pode. Pega lá. Vá, Braga! Próximo! Próximo! Próximo, mano! Tem que ser o que tá, mano! Vai, mano! Vai, mano! Vai, mano! Pudemos aí! Pudemos aí! E aí 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 E aí